Oi gente, tudo bem? Em maio do ano passado, eu fiz um vídeo que bombou aqui no canal, ainda bem, mostrando todos os meus blushes cremosos até então. Eu fiz um ranking bem bonitinho pra vocês. Eu mostrei 11 blushes cremosos. Eu deixo esse vídeo nos cards, caso você não tenha visto. E eu prometi naquele vídeo que se eu testasse mais blushes líquidos e cremosos, eu voltaria aqui pra fazer um update pra vocês. Então esse vídeo é como se fosse uma parte 2 daquele vídeo de blushes líquidos e cremosos. Eu não vou mostrar os que eu mostrei no primeiro vídeo. Hoje eu vou mostrar aqueles que eu testei depois. Gente, eu amo blush líquido e cremoso, né? Quem me acompanha sabe aquela frase da blogueira. E é isso. Vamos começar com um blush que apareceu até no meu favoritos do ano, que é o blush da Nina Secrets. Ela lançou esse blush logo depois que eu gravei aquele vídeo. Então, acabou não entrando naquele primeiro vídeo. Ela lançou em duas tonalidades. A minha é na cor Pêssego Secreto. E como eu já comentei, né? Eu coloquei no favoritos do ano, porque eu realmente adoro. Ele tem uma textura balme. Deixa eu mostrar pra vocês essa textura. Que é uma textura que parece um lip balmezinho. Ele é cremoso, mas não é aquele cremoso mais denso. É um cremoso suave, leve. Quem viu o primeiro vídeo, viu que o blush da Fenty Beauty, da Rihanna, gravidíssima, tem mais ou menos essa textura. Eu acho a textura desse da Nina muito parecido com aquele da Fenty. Ele tem esse tom pêssegozinho. É um pêssego levemente rosado, levemente alaranjado. É realmente um pêssego, pêssego mesmo. Ele tem esse glow de blush cremoso, mas ele não fica mega melado na pele. Lembrando que se você não gostar da textura cremosa, você pode, depois de passar o produto cremoso, vir com um pozinho translúcido por cima ou vir com outro blush por cima, né? Um blush em pó, caso você se sinta mais confortável, está com a pele mais sequinha. Mas se você gostar do glow, esse daqui é ótimo. Ele não fica melecado, mas ele deixa aquele aspecto de glow, sabe? De pele hidratada, pele juicy. Ele custa mais ou menos uns 30 e pouco, se não me engano. Mas pela Shopee ou em outros sites você consegue achar na promoção. E eu acho que vale muito a pena. No final do vídeo, eu vou fazer um pequeno ranking falando dos menos pigmentados para os mais pigmentados. E é isso, fica até o final. Ah, lembrando que tem vídeo testando os lançamentos da Nina Secrets, na época que ela lançou esse blush, né? Tem vídeo completinho aqui no canal. E também tem vídeo completinho eu testando essa paleta da LF Pro. Essa daqui é Essential Cream Color. Eu comprei na cor 01 e eu sei que a Lu lançou 3 tons dessa paleta. Ela vem contorno blush e iluminador. É uma paleta multifuncional. Ela é toda bonita, robusta, pretinha. Vem com espelho também. Eu gosto bastante dessa paleta. Como já tem resenha completa, eu não vou falar do contorno e do iluminador. Eu vou focar só no blush. Que ele também tem essa textura mais balmezinha. Ele não desliza tanto quanto o da Nina. Mas ele tem essa textura balme. Consegue distinguir? Vocês estão conseguindo sentir? Que é uma textura mais levinha. Não é um creme muito pesado. Ele tem esse tom de rosinha lindo. É um rosinha. É como se fosse um rosa fechado. Assim, um rosa mais antigo. Não é um rosa muito cheguei, muito aberto. E essa paletinha custa na média de R$89,00. Mas na Shopee você também consegue achar por um preço mais bacana, né? E também a Lu sempre faz promoção no site dela. Ó, ele tem um tom de rosinha muito singelo. Também tem uma pigmentação construível. Você não leva uma chinelada logo de cara. Lembrando que essa é a paletinha mais clara. Existem outros tons de blushes nas outras paletas que dão até pra uma pele retinta, né? Eu acredito. Mas ele tem esse tom de rosinha mais fechado. Que chega a ser até um rosa mais neutro, assim. Eu acredito que dê pra vários tons e subtons, assim, de pele. Eu gosto bastante. Ele tem essa textura mais em balme também. E é uma paletinha muito boa. Além dela ser multifuncional, né? Que vem contorno, iluminador. O próximo blush que eu vou mostrar... Hoje eu tô sendo rápida, né? Hoje eu tô sendo rápida. O próximo blush que eu vou mostrar é esse daqui da Shiglen. Que tem vídeo testando. Todos esses blushes já apareceram aqui no canal em algum momento, tá? É o blush que eu estou usando hoje. Eu gostei bastante. Eu acho essa embalagem super fofa. É uma embalagem toda, sabe? Hexagonal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hexagonal. Eu não sei quantas cores tem. Também não sei a média de preço. Mas eu vou pesquisar e vou deixando na tela pra vocês. Porque esse daqui eu ganhei. Ganhei do meu amigo Diego. Esse daqui é na cor The Voltage. E ele vem... 5.5 gramas. A paletinha da LF Pro vem 3,6 gramas em cada produto. E o blush da Nina Secrets vem... O blush da Nina, gente, eu não sei. Mas eu vou procurar e coloco na tela a quantidade. Porque não vem gravado aqui na embalagem. Enfim, voltando pro da Shiglen. Ele é um blush mais liquidinho. Ele tem essa esponjinha. Mas é um líquido que não escorre. Esse tom aqui é um tom... É um rosado meio alaranjado. Ou um laranja meio rosado. É um tom muito bonito. É um tom como se fosse um pêssego um pouco mais escuro, assim. Ele é um pouco mais forte que o da Nina. E eu adoro esse blush que ele também não fica chinelada logo de cara. Você consegue construir camadas com ele. Nenhum desses blushes aqui que eu vou falar pra vocês arrancam base e corretivo de baixo. Eu sempre aplico, geralmente, na mão. E depois eu venho com Dorfiber na mão e aplico no rosto. Ou então, quando são assim de potinho, eu venho direto com Dorfiber aqui e aplico no rosto. Sempre antes de selar a pele, antes de aplicar o pó, que fica mais fácil de esfumar. E depois eu ainda dou o acabamento com uma esponjinha. Então, nenhum deles eu vi acontecendo de tirar a base de baixo, nem nada. É só você ter uma pequena técnica pra aplicar e evitar de aplicar em cima do pó. Eu sei que alguns deles, ou então a maioria, funcionam aplicando em cima do pó. Mas eu acho que é um trabalho a mais. Eu prefiro aplicar produtos cremosos antes de aplicar o pó. O próximo blush que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse da City Girls. É o Beautiful Forever Blush em Creme. Esse daqui é na cor 03. Vem 18ml. É um dos que vem maior quantidade, assim. E eu não sei quanto é que custa que eu ganhei também. Eu vou procurar e deixo na tela pra vocês. Mas eu acredito que em custo-benefício, esse daqui é o que mais vale a pena, né? Porque ele vem muito produto. Ele é assim, pump. Você aperta devagarzinho porque ele é bastante pigmentado. Então, pra você não desperdiçar produto, vai com calma no pump. Olha, já veio demais. Isso daqui daria pra 10 maquiagens. Eu vou espalhar aqui. Olha isso, gente. A pigmentação. Desses que eu tô mostrando pra vocês no vídeo de hoje, ele é um dos mais pigmentados. Lembrando que no vídeo 1, eu já mostrei os blushes da Mari Saad, da Bruna Tavares. O outro individual, o da LF Pro. Eu já mostrei vários outros blushes, tá? Mas, do vídeo de hoje, esse daqui é um dos mais pigmentados. Ele é um blush meio líquido, meio creme, meio cremoso. Mas ele vai mais pro líquido. Muito bonito, muito pigmentado. Esfuma bem. Ele rende muito, rende um absurdo. Essa cor 03 parece bastante até com a cor da She Glam. É um tom mais alaranjado. Eu adoro esses tons, assim, pro meu tom de pele. Eu acho que vale super a pena, principalmente pelo custo-benefício. Agora eu vou pros dois últimos. Os dois últimos da Ruby Rose. Esse primeiro, o Game On, que eu comprei, gente. Ele por uns 10, 12 reais. Na época que eu comprei, ele foi bem baratinho. O nome dele não vem aqui na embalagem, mas é o Push Start. Eu sei que a Ruby Rose lançou uns 5 tons desse blush. Ele é bem bonitinho. Tem esse formato... Como se fosse em formato de gloss, né? E ele vem... Não vem a quantidade aqui, mas eu vou pesquisar e deixo na tela. Ele é assim, em formato de glossinho. É um blush líquido, né? E o porém que eu tenho com esse blush, que inclusive eu acabei de abrir e veio no meu nariz, é o cheiro dele. Eu acho que ele tem muito cheiro de corote. Aquele corote de morango. Que é um cheiro muito doce, que eu particularmente não curto muito. Eu acho que é um cheiro muito exagerado pra esse produto. E esse negócio do cheiro não aconteceu com nenhum dos outros produtos que eu abri. Mas isso não atrapalha o desempenho do produto. É só uma característica que eu não curto tanto. Essa cor Push Start, vocês vão ver que ela é parecida com as outras cores que eu mostrei. Eu acho que eu tenho uma tendência a comprar blush nessas cores. Que também é um rosa alaranjado, um alaranjado rosado. Ele é líquido, esfuma bem. Ele é mega pigmentado também. Eu acho que ele fica pau a pau com o da City Girls. Mas você consegue vir com calma, aplicando pouco produto. E depois, se quiser, ir construindo camadas. É um dos mais baratinhos. E eu acho que ele vale a pena, assim, com a ressalva do cheiro. Que eu particularmente não curto tanto. E por último, no vídeo de hoje. Pra esse vídeo também não ficar. Imenso. Nós temos esse último da Ruby Rose. Que eu testei por último aqui no canal. Um vídeo recente de testando os lançamentos da Ruby Rose. É o Tic to Tic Blush Líquido. Com efeito aveludado e textura leve. Esse daqui é na cor Sweet Peach. Que também tem esse tonzinho de pêssego. Ele vem 15.5ml. É bastante. Tá quase chegando no da City Girls. Que vem 18. Ele fica em segundo lugar. Em termos de quantidade. Ele vem bastante. Tem essa embalagem de bisnaguinha. Super fofa. Super bonitinha. E ele, se não me engano, está disponível em 5 tons. Eu paguei R$9,99 na Shopee. Então, ele é um dos mais baratinhos também. E ele vem bastante quantidade. Eu gostei bastante. Eu testei, né? Em um vídeo recente aqui com vocês. Ele já é mais cremosinho. O primeiro que eu mostrei da Ruby Rose, ele já era mais líquido. Esse daqui já é mais cremosinho. E ele, dos que eu mostrei pra vocês hoje, é um dos mais clarinhos, assim. Eu escolhi uma das cores mais clarinhas. E eu peguei o pêssego, né? Porque eu realmente gosto desse tom. Ele não pigmenta tanto quanto o último blush. Ele é mais construível. E ele deixa um acabamento mais glow também. Ele não fica pegajoso nem nada. Mas ele tem um aspecto glow. Um aspecto aveludado, assim, glowzinho. Que eu gosto bastante pra produto cremoso. Eu gostei muito dele também. Mas ele também tem uma ressalva. Tal qual o blush da Ruby Rose. Que ele tem um cheirinho um pouco mais evidente. É um cheirinho docinho. Um pouco enjoativo. Mas isso não atrapalha o desempenho do produto. Eu ainda acho que esse cheiro aqui é um pouco mais forte. Depois que eu testei, eu já usei umas duas, três vezes. E é um blush que esfuma super bem. Constrói super bem. É muito baratinho. Então eu acho que vale muito a pena. E pra gente finalizar o vídeo. Eu vou fazer um ranking dos menos pigmentados. Pros mais pigmentados. Lembrando que no decorrer do vídeo. Eu já falei mais ou menos sobre preço. Já falei sobre a cartela de cores. Mas caso você tenha alguma dúvida. Pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? E agora vamos para o ranking de pigmentação. Pra mim o mais clarinho. Talvez pela cor que eu escolhi também. E um dos blushes mais construíveis. É esse último que eu mostrei. O Tic to Tic da Ruby Rose. Em segundo lugar, eu vou colocar a paleta da LF Pro. Esse blush é um dos mais clarinhos. Ele é bastante construível. Você não fica com uma chinelada logo de cara. Eu gosto bastante dele. Às vezes eu abro a paleta pra usar ele sozinho assim. Sem nem precisar usar os outros produtos. Eu gosto bastante. Eu vi que a Nath Capelo lançou uma paletinha nesse estilo. Eu vou comprar em breve. Espera o cartão abaixar, né? Mas em breve eu compro. Em sequência, eu coloco o da Nina Secrets. Que também tem uma pigmentação construível. Eu adoro esse blush, gente. Eu tenho que ficar me policiando pra não usar só ele. Eu tô fazendo uma coisa assim, um desafio comigo mesma. Que sempre que eu vou me maquiar, eu me obrigo a pegar um produtinho diferente do que eu peguei na última maquiagem. Então, assim, eu tô fazendo um rodízio, né? Com todas as minhas makes. Porque senão, eu só usava esse daqui porque eu adoro esse produto. Ele tem um acabamento glow muito bonito. Uma pigmentação construível. Em sequência, vem o da Chiclan. Que ele também é pigmentado, mas também é construível. É aquele que você não aplica só uma gotinha e tem que espalhar rápido. Com medo de secar e manchar. Pelo contrário, ele é muito fácil de trabalhar. Eu gostei bastante de ter testado esse produtinho. Eu acho que vale a pena também. E por último, os dois mais pigmentados. O da City Girls e o da Ruby Rose. Que você tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas vindo com um pouquinho produto. Colocando na plaquinha. Espalhando e vindo com um pincel ou com a esponjinha devagarinho. Você não fica achinelada não. É só vim de pouquinho em pouquinho. Eu gosto bastante do custo-benefício. Porque são blushes baratinhos. Mas é isso. No primeiro vídeo eu mostrei 11. Agora eu mostrei mais 6. Eu sou obcecada com blush líquido cremoso. Eu gosto bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham aproveitado qualquer coisa. Podem me perguntar nos comentários. E é isso. Me segue lá no Instagram, no TikTok. Deixa seu like aqui no canal. Se inscreve pra gente chegar aos 3K. E um beijo. Tchau.